Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar do lançamento Avon, linha hidratação profunda com ácido hialurônico e aminoácidos. Bom, se você quer saber um pouco mais dessa linha que é lançamento, vem acompanha esse vídeo comigo. E aqui é lançamento, já quero testar, já quero provar, pedi pra minha amiga que vende Avon e chegou esse final de semana. Primeira coisa que eu fiz foi usar e, lógico, trazer aqui pra vocês mais essa novidade, né gente? Bom, o lançamento é sempre muito bom e a Avon acabou de lançar uma linha com shampoo, condicionador e booster de tratamento. Uma linha de hidratação profunda, que na verdade é uma linha hidro-reparação, que eu achei incrível, que tem ácido hialurônico e aminoácidos na composição. Mas antes de falar desse lançamento incrível aqui da Avon, quero agradecer a todo mundo que tá aqui, que é inscrito no canal, que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito, muito obrigada. Você que chegou a pouco tempo, seja bem-vindo e não esqueça de se inscrever. Ative também o sininho de notificações, assim o YouTube vai entender que você gosta dos nossos conteúdos e ele vai sempre te avisar quando a gente subir vídeo aqui. Tem também meu Instagram, pra quem gosta de redes sociais, por lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. Bom, lançamento já com valor promocional, tá? Nesse catálogo que eu pedi da minha amiga. O shampoo, ele custa R$19,99, veio por R$13,99. Um shampoo que contém 300ml, então assim é bastante produto. O condicionador R$20,99 veio por R$15,99, com 250ml. E o booster de tratamento R$36,99, veio por R$32,99, com 50g. Ele é pequenininho, é um produto, pelo que eu entendi, concentrado, né? Um booster de tratamento geralmente é um produto mais concentrado, então não se usa muito produto. E ele tem algumas formas de se usar, que depois no final eu vou falar pra vocês mais sobre ele. Mas primeiro vamos aqui falar sobre o shampoo e o condicionador. Usei hoje no meu cabelo pela primeira vez um teste aqui já, primeiro, né? De cara trazer, contar essa novidade, então usei e já tô aqui pra contar. Eu gostei muito do efeito dele no cabelo. Realmente ele faz uma limpeza leve, que é isso que ele promete aqui na embalagem. Eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês do que eles falam. Bom, é uma linha de hidratação profunda, que limpa suavemente, enquanto ajuda a repor a hidratação da raiz até as pontas, sem tirar o movimento e a leveza dos fios. Com o uso da linha completa, enriquecida com os poderosos agentes hidratantes com o ácido hialurônico e o complexo de aminoácidos, garante os melhores resultados, como repõe a hidratação perdida dos fios e do couro cabeludo com até oito vezes mais poder de hidratação, cabelos mais saudáveis e brilhantes desde a raiz, acabamento leve e solto sem pesar, isso realmente não pesou, e fórmula sem parabéns, tá? Então, assim, é uma linha nova da Avon que contém enriquecido com ácido hialurônico e complexo de aminoácidos, aminoácidos, e ele promete oito vezes mais hidratação da raiz até as pontas sem pesar. Uma linha que contém ácido hialurônico, a gente pensa, né, o ácido hialurônico age como, né, trazendo hidratação pro fio? O ácido, ele retém a água do nosso cabelo guardadinha lá dentro, então não é o ácido que é o agente hidratante, ele é o agente que guarda a água lá dentro do fio, com isso devolvendo, né, trazendo aí mais hidratação pro nosso cabelo. E o complexo de aminoácidos, os aminoácidos a gente sabe que eles agem dentro do fio, internamente, então é uma linha que repara os danos do nosso cabelo internamente na fibra, tá? Então, assim, eu diria que essa é uma linha, não é uma linha só de hidratação, é uma linha bem legal de hidrorreparação, que além de trazer aí essa hidratação, guardar essa água lá dentro, ela também tem esse poder de agir dentro da fibra e devolver aí, né, melhorar esses danos causados internamente na fibra. Bom, realmente não pesou no meu cabelo, eu tenho um cabelo bem fino e ele pode sim pesar, eu achei que não pesou, ele tá bem leve, bem solto. Faz sim essa limpeza bem suave, uma espuma bem agradável, um cheirinho também bem gostoso, bem delicado, tá? Uma fragrância bem delicada, não tem, assim, nada de muito diferentão na fragrância, bem suave. O shampoo, ele é transparente e o condicionador eu achei bem leve, ele não pesou realmente, não é nada muito denso, ele é bem fluido, então ele não pesou. Ajudei na hora do condicionador com a escovinha, aquela escovinha que a gente usa na hora de aplicar a máscara no fio, como aqui no modo de uso eles pedem pra deixar um minutinho de ação no cabelo, eu aproveitei esse um minutinho e usei a escovinha pra fazer aí esse tratamento ainda ficar mais intenso. Então, assim, considerações do shampoo e do condicionador, primeira vez que eu usei, já estou amando a textura do meu cabelo, ficou bem limpinho, bem leve, bem soltinho, gostei muito, muito, muito. E agora vamos falar um pouquinho do booster, gente, o booster de hidratação, ele traz aqui duas formas de uso, tá? Como levin, sim, isso mesmo, ele traz como forma de levin, foi o que eu fiz hoje no meu cabelo, usei ele, depois que eu lavei, só apliquei o booster, não apliquei mais nada, pra não ter nenhuma interferência de outro produto no meu cabelo, pra poder trazer aqui pra vocês a real dessa linha. Bom, também enriquecido com ácido hialurônico e aminoácidos, tá? Então, aqui ele fala, vou até ler pra vocês, pra ficar mais claro, o modo de uso. Aplique nos cabelos limpos e úmidos e massageie para distribuir uniformemente nas mechas e no couro cabeludo. Sim, não precisa enxaguar. Aqui ele diz, né, dá essa dica de usar também no couro cabeludo, eu indicaria pra quem já tem um couro cabeludo mais seco, quem possui couro cabeludo mais oleoso, né, misto a oleoso, não indicaria usar, né, no couro cabeludo com tanta frequência, mas aqui ele indica que sim, pode usar. Eu não gosto de chegar nada de creme de finalizador próximo da raiz, então ainda não fiz esse teste, não sei dizer pra vocês se realmente pesa ou não. E a outra forma que ele passa aqui, que a gente pode usar, cadê? Pode ser usado também como hidratante noturno, olha só, gente, nos cabelos e couro cabeludo seco também, não enxague até a próxima manhã. Então você vai passar a noite com ele no cabelo e você vai lavar só na manhã seguinte, aí seguindo com os seus cuidados, né, lavagem normal do seu rodízio ou do seu cronograma. Achei bem bacana. Ele também é bem fluido, olha só. Ele não é um produto, um booster pesado, ele é levinho, parece uma aguinha aquosa, né, um produtinho aquoso. E o cheirinho também, bem delicado, bem suave, não nada que eu possa assim dizer, nossa, que cheiro maravilhoso, mas também nada que, né, me desagradou. Gostei bastante. O booster usei como finalizador, fiz aquela, né, finalização comum, como vocês já podem ver, tem vídeo aqui falando sobre finalização, aplico no cabelo. No meu caso, não apliquei próximo da raiz, somente comprimento e ponta. Dei aquela leve amassadinha com papel toalha, que eu amo esse efeito. E ele ficou assim, gente, bem soltinho, bem legal. Deixou a onda, né, bonita. E é isso, com brilho também, achei que também deixou com brilho, gente, gostei bastante. Bom, quem aí já experimentou essa novidade da Avon, quem já testou, quem curte comprar produtos de cabelo da Avon? Bom, maquiagem, cabelo, eu gosto muito de tudo. E tô sempre trazendo aqui, né, algumas novidades pra vocês da Avon. E logo mais vou trazer também o lançamento que eles fizeram de maquiagem de uma máscara de cílios Power, que eu quero muito testar e vou trazer aqui também pra vocês. Me conta aqui nos comentários qual o seu produtinho favorito da Avon, que eu quero muito saber, amo saber aqui a opinião de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui, né, mostrando esse lançamento da Avon. E eu fico por aqui, então. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!